Luta 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 Receber 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 Estúpido 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 Lista 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 Concentrado 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 Chateado 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 Rápido 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 Lá 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 Pouco 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 Luta 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 Louco Receber Reciber Receber 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 Concentrado. Chateado. Chateado. Rápido. Rápido. Duas vezes. Duas vezes. Lábra-o. Lábra-o. Pouco. Pouco. Viagem. 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 Amplo. 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 Próprio. 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 Complicado. 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 Morto. 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 Empréstimo. 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 Cotevelo. 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 Coragem. 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 Coragem Desafio 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 Congelar 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 Viagem Viagem Amplo Amplo Próprio Próprio Complicado 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 Morto Morto Empréstimo 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 Cotevelo 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 Coragem 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 Desafio 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 Congelar 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 Presente 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 exceto 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 interesse 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 importam 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 amostra 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 a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça culpado 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 habilidade 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 juiz 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 Anunciar 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 Presente Presente Exceto Exceto Interesse Interesse Importam Importam Amostra Amostra Fumaça Fumaça Culpado Culpado Habilidade Juiz 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 Anunciar Anunciar Meção 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 Carreira 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 Problema 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 Desajo Desejo 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 C C C C C Contratar 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 Cego 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 padronizar 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 esforço 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 menção menção carreira carreira problema problema desejo 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 se 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 contratar contratar segue segue intentar intentar padronizar padronizar esforço esforço completo 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 com tudo com tudo com tudo com tudo com tudo mewambient 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 tal 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 elogio 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 palestra 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 natureza 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 infrastructure natureza 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 Palácio 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 Decidir 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 Completo Completo Contudo Contudo Meio ambiente Meio ambiente Tal Tal Elogio 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 Palestra Palestra Natureza Natureza Prazer Prazer Palácio Palácio Decidir 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 Exame 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 Lidar Lidar Com Lidar Com Lidar Lidar Com Aldeia 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 Verdade 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 Dúvida 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 Inferno 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 Bastante 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 Tecnologia 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 Providenciar 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 Apesar 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 Exame Exame Lidar com Lidar com Aldeia Aldeia Verdade Verdade Dúvida Dúvida Inferno 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 Bastante 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 Tecnologia 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 Providenciar 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 Apesar 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 Surdo 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 Autor 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 Superior 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 Nação 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 Ocorrer 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 Pia 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 Tradição 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 Folha 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 Péle 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 Guarda 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 Surdo 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 Autor Autor Superior Superior Nação 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 Ocorrer 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 Pia Pia Tradição 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 Folha 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 Péle 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 Guarda 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 Erro 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 Fábrica 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 Relaxar 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 Experiência 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 Soldado 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 Enterrar Entigar Entigar Grempo 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 Teto 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 Alongo 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 Ao longo Romântico 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 Erro Erro Fábrica Fábrica Relaxar Relaxar Experiência Experiência Soldado Soldado Enterrar Enterrar Grampo Grampo Teto Teto Ao longo Ao longo Romântico Romântico Eleger 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 Previsão 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 PESO ESTRANHO ESTRANHO DEPRESSIVO DEPRESSIVO SÉCULO 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 INTERNACIONAL 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 VÃO 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 IMPORTAR 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 ELEGER Eleger Previsão Previsão Colar Colar Peso Peso Estranho Estranho Depressivo Depressivo Século Século Internacional Internacional Vão Vão Importar Importar Sangue Sengue 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 Serto 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 Sento Sento Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Ferramenta 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 Médico 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 Cofortável 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 Prejuízo 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 instante 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 truque 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 repolho 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 sangue sangue certo que diz respeito que diz respeito que diz respeito ferramenta ferramenta médico médico confortável 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 prejuízo prejuízo instante instante truque 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 repolho 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 truque a figura 책 la figura d au Personagem Farinha 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 Manga 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 Consiste 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 Retorna 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 Tempo 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 Aumentar 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 Assine Acene 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 En Restorna Acene 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 Col Acene Col Memoria Memória 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 Figura Figura Personagem Personagem Farinha Farinha Manga Manga Consiste Consiste Retorna Retorna Tempo Tempo Aumentar Aumentar Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Memória 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 Muito 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 Inundar 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 Diminuir 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 Excavação 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 Todo Prata 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 Tímido 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 Inferior 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 Perambular 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 Dívida 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 Muito Muito Inundar Inundar Diminuir 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 Excavação Excavação Todo 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 Prata 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 Tímido 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 Inferior 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 Perambular 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 Dívida 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 Milhares 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 Escorregar 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 Jornal 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 Nós Nós Fluxo 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 Guerra 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 Empregar 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 Exército 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 Chorar 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 Preguiçoso 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 Melhor Melhor Escorregar Escorregar Jornal 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 Empregar Empregar Exército Exército Chorar Chorar Preguiçoso Preguiçoso Negar 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 Crescer 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 Ordem 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 Piloto 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 Desenvolve 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 Depender 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 Aconselhar 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 Trabalho 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 Mobília 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 Diabo 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 Negás Negás Cresceres Cresceres Ordem 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 Piloto 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 Desenvolve Desenvolve Depender 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 Aconselhar 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 Trabalho Trabalho Mobília 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 Diabo 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 Remédio 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 Recioso RECIOSO INDEPENDENTE PIPA SPAÇO 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 MINGUÉM PRÉS 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 PIPAÇO TRAVESSEIRO GUASH 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 REMÉDIO 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 RECIOSO 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 INDEPENDENTE INDEPENDENTE PIPA 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 SPAÇO SPAÇO NINGUÉM 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 PREV 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 CALMA CALMA TRAVESSEIRO 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 GUASH 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 OPINIÃO 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 REPARAR 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 Cheveiro 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 Subir 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 Março 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 Concha 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 Floresta 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 Cansado 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 Ponto 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 Conversação 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 Opinião Opinião Reparar Repar Repar Cheveiro 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 Subir 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 Março 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 Concha 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 Cansado Cansado Ponto 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 Conversação Conversação Real 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 Costa 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 Respiração 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 Foco 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 Balanço 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 Poluir-se 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 Enveja 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 Graduado 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 Vantagem 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 Necessário 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 Real 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 Costa Costa Respiração Respiração Foco 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 Inveja. Graduado. Graduado. Vantagem. Vantagem. Necessário. Necessário. Chão. 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 Honesto. 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 Batida. 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 Imposto. 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 Ângulo. Angelo. Compartilhar. 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 Concurso 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 Favor 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 Jurar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Chão Chão Honesto Honesto Batida 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 Imposto Imposto Ângulo 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 Compartilhar 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 Concurso 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 Favor Favor jurar gurad Read Desenho animado Ex Ana Desenho animado Cadaia 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 Útil 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 Grande 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 Afeiçoado 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 Elvo 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 Tempa Tempa Tampa Tampa Ácido 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 Arco 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 Trilho 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 Chlor Calor 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 Cabeia 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 Grande Grande Afeiçoado Afeiçoado Alvo Alvo Tampa Tampa Acid 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 Calor Sinto-as 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 Lixo 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 Tigela 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 Palco 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Para ver-se Para ver-se Para ver-se Para ver-se de várias de várias de várias de várias língua 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 torção 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 castelo 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 simples simples lixo tigela 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 palco palco um negócio um negócio um negócio perder-se perder-se de várias de várias língua 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 torção torção castelo 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 nível 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 sério 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 joalharia 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 Além Além Tribunal 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 Ferver 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 Com 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 Compor 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 Exigem Exigem Atrás 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 Nível Nível Sério Sério Joalharia Joalharia Além Além Tribunal 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 Ferver Ferver Com 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 Compor Compor Com Compor Compor Exigem 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 Atrás Atrás Gigante 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 Anjo 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 Convite 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 Acontecer 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 Voto 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 Alma 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 Dobra 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 Águia 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 Que vale a pena Possivelmente 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 Gigante 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 Anjo Anjo Convite 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 Acontecer 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 Voto 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 Alma 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 Dobra 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 Águia 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 Possivel Possivelmente Ansioso 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 Lá iy Terrivile 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 Estômago 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 Murciaria 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 Trancar 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 Adulto 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 Adormecido 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 Airnave Aeronave Libertir 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 Ansioso Lá Lá Terrível Terrível Estômago Estômago Morciaria Morciaria Trancar Trancar Adulto Adormecido Adormecido Aeronave Aeronave Libertir 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 A principal A principal A principal A principal A principal A principal Tendência 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 Honra 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 Deliberar 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 Lavandoria 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 Sluitário 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 Sobrinha 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 Promessa 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Nota 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 A principal A principal Tendência 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 Honra 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 Deliberar 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 Lavandia Lavandia Lavandaria 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 Solitário 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 Sobrinha 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 Promessa 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Nota 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 Liberdade 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 Talento 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 Senhor 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 Colina 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 A fronteira A fronteira A fronteira A fronteira A fronteira Inseto 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 Preço 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 Surpresa 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 Comparar 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 Talento Talento Senhor Senhor Colina Colina A fronteira A fronteira Inseto Inseto Preço Preço Surpresa Surpresa Comparar Comparar Escalar Escalar Febre 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 Escopo 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 Funcionários Funcionários Local 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 Debaixo 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 Globo 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 Nomear 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 Sincer 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 Cebola 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 Carteira 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 Febre 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 Escopo Escopo Funcionários Funcionários Local 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 Debaixo 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 Globo 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 Nomear 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 Sincer 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 Cebola 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 Carteira 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 Brigo 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 Comunicar 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 Acho 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 Informar 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 Pessageiro 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 Realizar 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 Nativo 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 Guia 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 Pilosos 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 Antepassado 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 Perigo Perigo Comunicar 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 Acho 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 Informar Informar Pessageiro Pessageiro Pelo Realizar 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 Nativo 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 Guia Guia Pelosos Pelosos Antepassado Antepassado Embrulho 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 Forno 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 Imagina 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 Exato 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 Propósito 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 Médio 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 DESPERTAR 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 ALÉM DIÇO ALÉM DIÇO ALÉM DIÇO ALÉM DIÇO VIVO 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 DESCOBRED 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 EMBURULHO 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 Forno Forno Imagina Imagina Exato Exato Propósito Propósito Médio Médio Despertar Despertar Além disso Além disso Vivo Vivo Descobrir Descobrir Auxiliar 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 Restrear 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 Músculo 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 Conjunto 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 Plusão 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 Reduxão Rezão 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 Corunograma 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 Cronograma Dicionário 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 Voar 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 Perdoar 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 Auxiliar Auxiliar Rastrear Rastrear Músculo Músculo Conjunto Conjunto Plação Plação Razão Razão Cronograma Cronograma Dicionário 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 Falso. 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 Bahia. 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 Cibonete. 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 Prisão. 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 Relatório. 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 Terefa. 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 Droga. Droga. Droga Droga Provável 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 Claro 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 Educavo 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 Falso Falso Bahia Bahia Cibonete Cibonete Prisão Prisão Relatório Relatório Tarefa Tarefa Droga Droga Provável Provável Claro 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 Educavo 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 Uniforme 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 Garganta 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 Redação 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 Amedrontar 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Partida 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 Relação 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 Momento 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 Agulha 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 Quadro. Armação. Quadro. Armação. Uniforme. Uniforme. Garganta. Garganta. Redação. Redação. Amedrontar. Amedrontar. Em vez de. Em vez de. Partida. Partida. Relação. Relação. Momento. Momento. Agulha. Agulha. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Estrutura. 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 Masculino. 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 Riqueza. 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 Redação. Escola. Seguro. Seguro. Enviar. Rep rehab. Levantar 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 Montente 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 Lama 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 Junior 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 Imagem 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 Trovão 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 Estrutura Estrutura Masculino 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 Riqueza 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 Seguro 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 Levantar 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 Montente 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 Lama 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 Júnior 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 Bate-papo 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 Proteger 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Fornecem 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 Mensagem 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 Ganhar 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 Tartaruga 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 Reforma 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 Amarbo 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 Cérebro 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 Bate-papo Bate-papo Proteger 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 Em voz alta Em voz alta Fornecem Fornecem Mensagem 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 Amarbo Amarbo Cerebro Cerebro Cussar 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 Overcer 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 Capitão 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 Explicar 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 Militares 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 Altura 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 Abençoe 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 Orgulho 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 Diferente, 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 passar, passar, avorecer, avorecer. Capitão, capitão, explicar, 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 militares, militares, altura, abençoe, abençoe, orgulho, orgulho, Armin, Armin, diferente, diferente, pot, 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 trimestre, 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 Temestre Custo 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 Osso 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 Respeito 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 Fresco 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Animado 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 Multidão 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 Caminho 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 Pote Pote Trimestre 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 Custo Custo Osso Osso Respeito 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 Fresco 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 Algum lugar Algum lugar Paz Paz Animado 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 Multidão Multidão Caminho 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 Entre 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 Aviante 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 Relativo 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 Grosso 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 Batalha 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Função 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 Deve 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 Maravilha 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 Tiro 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 Entre Aviante 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 Relativo Relativo Tiro Porta Mandela Agora Tem que A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Função. Devo. Devo. Maravilha. Maravilha. Tiro. Tiro. Desapontado. 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 Marca. 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 Azidar. 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 Equilibrar. 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 Servir. 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 Campo. 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 Magra. 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 Situação. 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 Aço Escriturário Desapontado Desapontado Marca Marca Azidar Azidar Equilibrar Equilibrar Servir Campo Campo Magra Magra Situação Situação Aço Aço Escriturário Escriturário Entrada 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 Salve 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 Cumprimento 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 Vista 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 Rais 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 Príncipe 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 Verbeiro Verbeiro Significar 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 Coção 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 Entrada Entrada Salve Salve Comprimento Comprimento Vista Vista Raiz Rais Princípio Princípio Molhado Molhado Verbeiro Verbeiro Significar Significar Coção Coção Lógico 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 Segue 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 DOR 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 COISA 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 LÍNHA 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 NÉVOA 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 CULHEITA 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 Frente 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 Gosto 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 Registro 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 Lógico Lógico Segue Segue Dor Dor Coisa Coisa Linha Linha Névoa Névoa Colheita Colheita Frente Frente Gosto Gosto Registro Registro Quadra 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 Nervoso 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 Gainho Ganho 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 Suceder 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 Tratar 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 Corredor 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 Secretário 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 Inventar 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 Competir 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 Comprimidum 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 Quadra Quadra Nervoso 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 Ganho 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 Suceder 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 Tratar Tratar Corredor 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 Secretário 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 Inventar 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 Competir 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 Comprimidum 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 Justa 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 Contra 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 Projeto 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 Rota 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 Educar 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 Esfregar 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 Disposto 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 Mistério 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 Pressione 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 Capaz 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 Justa Justa Contra Contra Projeto Projeto Roda Roda Educar Educar Esfregar Esfregar Disposto Disposto Mistério 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 Pressione Pressione Capaz Capaz Curioso 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 Extensão 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 Escravo 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 Igual 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 Causa 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 Hospedeiro 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 Prática 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 Documento 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 Solto 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 Acertar Curioso Curioso Extensão Extensão Escravo 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 Hospedeiro Prática Prática Documento Documento Solto Solto Acertar Acertar Ainda 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 Araia Araia Areia Areia Segredo 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 Preparar 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 Pólo 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 Exemplo 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 Torre 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 Silêncio 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 Possível 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 Ainda Ainda Areia 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 Segredo Segredo Preparar 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 Viver Viver Pólo 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 Exemplo 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 Torre Torre Silêncio 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 Possível Possível Derramar 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 Troca 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 Já 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 Salto 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 Voz 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 Reclamar 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 Solidou 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 Ferro 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 Derramar Derramar Troca Troca Já Já Salto Salto Voz Voz Aposta Aposta Pousada Pousada Reclamar 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 Solidou 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 Ferro Ferro Dobrar Doença 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 Qualidade 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 Corrigir 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 Proveja 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 Adicionar Adicionar Dinheiro 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 Destruir 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 Excelente 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 Dobrar Dobrar Doença Doença Qualidade Qualidade Corrigir Corrigir Proveja Proveja Pedir emprestado Pedir emprestado Adicionar Adicionar Dinheiro Dinheiro Destruir Destruir Excelente Excelente Buraco 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 Bravo Buraco 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 Tempestade Aplique 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 Plano 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 Fêmea 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 Patrão 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 Vista 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 Soma 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 Buraco 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 Bravo Bravo Tempestade Tempestade Aplique 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 Plano 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 Fêmea 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 Cformation Return S molt Dejustice Kam Di zeros Track Plano Significa Continuar União 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 Multiplicar 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 Tender 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 Cru 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 Alarme 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 Unha 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 Refeição 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 Fundição 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Ária 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 União União Multiplicar Multiplicar Tender Tender Cru Cru Alarme Alarme Unha Unha Refeição Refeição Fundição Fundição Por pouco Por pouco Ária 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 Índice 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 Derrota 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 Comércio 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 Roubar 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 Mentira Adolescente 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 Pauzinho 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 Carpinteiro 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 Aventura 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 Romance 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 Índice 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 Derrota Derrota Comércio Comércio Roubar 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 Mentira 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 Adolescente Adolescente Romance Poizinhos Paizinho Palizinho Criança Comércio Coró Primeiro, aventura, aventura, romance, romance, conduzir, 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 Bombear, 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 sair, 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 Senhor, 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 aviso prévio, aviso prévio, Aviso prévio, aviso prévio, aviso prévio, vitória, 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 Movimento, 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 Fio, 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 herói, herói, herói. Herói, crio, 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 conduzir, conduzir. Bombear, bombear. Sair, sair. Senior, senior. Avise prévio. Avise prévio. Vitória. Vitória. Movimento. Movimento. Fio, 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 herói, herói. Crio. Crio. Dividir. 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 Polo. 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 Coupa Tase 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 Pás Pás Superfície 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 Montanha 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 Cidadão 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 Milhão 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 Dividir Dividir Polo Polo Vergonha Vergonha Culpa 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 Taxa 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 Pás Pás Nada Superfície Superfície Snow Pás Monta Dividir A ichi Cidadão Cidadão Milhão Milhão Morango 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Conquistar 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 Ilha 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 Contrastes 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 Discutir 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 Chefe 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 Salário 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 Ataque 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 Juventude Morango Morango O suficiente O suficiente Conquistar 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 Ilha 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 Contrastes Contrastes Discutir 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 Chefe 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 Salário Salário Ataque Ataque Juventude Juventude Campanha 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 Juntz 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 Ninho 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 Público 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 Sessão 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 Olavo 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 Lidar 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 Remover 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 Deserto Deserto Mordida 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 Campanha Campanha Juntes Juntes Ninho Ninho Público Público Sessão Sessão Ao lado Ao lado Lidar Lidar Remover Remover Deserto Deserto Mordida Mordida Sombra 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 Acidente 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 Experimentar 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 Cancelar 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 Cura 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 Admirar 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 Durante 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 Diário 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 Permanecer 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 temperatura temperatura, 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 sombra, sombra, acidente, acidente. experimentar, experimentar, cancelar, cancelar, cura, cura, admirar, admirar, durante, durante, diário, diário, permanecer, permanecer, temperatura, temperatura, compra, 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 idiota, 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 circa, 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 Convidado Lei 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 Antigo 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 Introduzir 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 Maçante 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 Sentido 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 Em Outro Lugar Em Outro Lugar Em Outro Lugar Em Outro Lugar Compra 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 Idiota Idiota Cerca Cerca Convidado 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 Introduzir, maçante, maçante, sentido, sentido, em outro lugar, em outro lugar. Propriedade 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 Formato 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 Comparecer 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 Deslizar Em vez 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 Pérez? 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 Mueva. 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 Pérez? 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 Nenhum. 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 Propriedade. Propriedade. Formato. Formato. Comparecer. Comparecer. Deslizar. Deslizar. Em vez. Em vez. Pressa. Pressa. Parece. Parece. Mueva. Mueva. Tenir. Tenir. Nenhum. Nenhum. Asa. 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 Aguentar. 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 Força. 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 Mês. 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 Dentro. 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 Acreditam. 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 Ceremonia. 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 Unidade. 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 Perdão. 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 Cunitaz. 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 Asa. Asa. Aguentar. Aguentar. Força. Força. Mês. Mês. Dentro. Dentro. Acreditam. Acreditam. Cerimónia. Cerimónia. Unidade. Unidade. Perdão. Perdão. Cunitaz. Cunitaz. Defender. 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 Ansioso. 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 Rabo. 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 Acima. 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 Conta. Conta. Conta Conta Cruz 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 Entrar 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 Enquanto 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 Poder 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Defender. Defender. Ansioso. Ansioso. Rabo. Rabo. Acima. 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 Conta. Conta. Cruz. Cruz. Entrar. Entrar. Enquanto. Enquanto. Poder. Poder. Desde há. Desde há. Forma. 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 Apertar. 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 Tarifa. 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 Confundir. 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 Insistir 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 Departamento 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 Vela 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 Picante 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 Divi Cás Divi Cás Divi Cás Divi Cás Transportes 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 Forma Forma Apertar Apertar Tarifa 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 Confundir Confundir Insistir Insistir Departamento 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 Dedicar Transporte Transporte Sotaque 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 Demora 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 Envergonhado 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 costumeiro leve 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 exportais 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 prémio 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 carvão 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 provar resposta 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 sotaque 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 limora limora envergonhado envergonhado costumeiro 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 leve leve export export exportar 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 prémio 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 provar provar resposta resposta maconha 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 ELEMENTAR 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 DESCREVER 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 PENA 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 BRILHO 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 CUMPRIMENTAR 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 BORRRACHA 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 Diretor, espero, 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 oceano, oceano. Maconha, maconha, elementar, elementar, descrever, descrever, Pena, pena, brilho, brilho, Cumprimentar, 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 borracha, borracha, Diretor, 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 espero, espero, oceano, oceano, Vesuntado, 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 Soussour, 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 Ponte, 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 Dúzia, 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 Prazo, 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 Excitar, 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 conter mente 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 função 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 resultado resultado sussurro sussurro ponte ponte dúzia dúzia prazo 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 em dobro em dobro excitar 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 conter conter mente mente função 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 estrangeiro 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 e o momento 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 perfeito 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 medo 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 hábito 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 Porto Preferir Classificação 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 Violento 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 Capacidade 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 Estrangeiro Estrangeiro Elemento Elemento Perfeito Perfeito Medo Medo Hábito Hábito Porto Porto Preferir Preferir Classificação Classificação Violento Violento Capacidade Capacidade Desperdício 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 Desaparecer 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 Geração 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 Existir 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 Suave 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 Latido 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 Faculdade 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 Obedecer 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 Tesouro 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 Célula 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 Desperdício Desperdício Desaparecer 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 Geração 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 Existir Existir Desaparecer Suave 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 Latido 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 Faculdade 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 Obedecer 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 Tesouro Tesouro Célula 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 Perda 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 Inimigo 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 Borboleta 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 Charme 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 Val 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 Advertir 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 Fortuna 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 Física 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 Importante Líquido Perda Inimigo Borboleta Charme Charme Val Val Advertir Advertir Fortuna Fortuna Física Física Importante Importante Líquido Líquido Enganar 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 Aparecer 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 Região. Região. Incentivar. 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 Expressar. 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 Massivo. 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 Empresa. 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 Considerar. 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 Trigo. 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 Orgulhoso. 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 Enganar. Enganar. Aparecer. Aparecer. Região. Região. Incentivar. 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 Expressar. 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 Massivo. Massivo. Empresa. Empresa. Considerar. 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 Trigo. 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 Orgulhoso. 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 Semente. Semente. Diário. 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 Corrida 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 Especial 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 Consultorium 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 Falhou 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Renda 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 Maneira 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 Casamento 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 Semente Semente Diário Diário Corrida Corrida Especial Especial Consultório Consultório Falhou Falhou Como um ouro Como um ouro Renda Renda Maneira Maneira Casamento Casamento Gritar 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 Desastre 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 Academia 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 Difícil 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 Planeta 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 Através 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 Sofra 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 Humor 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 Sujeito 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 Lançar 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 Gritar Gritar Desastre 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 Academia Academia Difícil Difícil Planeta 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 Através 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 Sofra 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 Sujeito 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 Lançar 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 Saí 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 Queda 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 Querida Humano 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 Curso 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 Tor 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 Sniant Sniante 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 Senteiro Senteiro Solteiro Solteiro Altamente 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 Personalizadas 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 Emprestar 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 Sem Sem Pai Crida 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 Humano Humano Curso Curso Tor 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 Sniante 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 Solteiro Solteiro Altamente 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 Personalizadas 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 Emprestar Emprestar Eletricum 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 Ampla 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 Peça 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 Limitar 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 Pereira Período 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 MASTIGAS COMPANHEIRO 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 SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE ESPECIALMENTE 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 PROVISTAN 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 ELÉTRICUM ELÉTRICUM AMPLIA 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 PEÇA PEÇA LIMITAR LIMITAR PERÍODO 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 MASTIGAS 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 COMPANHEIRO COMPANHEIRO SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE ESPECIALMENTE 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 REVISTAN RESOLVER 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 Comunidade 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 Evento 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 Selvagem 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 Amizade 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 Marinha 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 Combustível 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 Oficial 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 De repente De repente De repente De repente De repente O ou 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 resolver resolver comunidade comunidade euvento euvento selvagem selvagem amizade amizade marinha marinha combustível combustível oficial oficial de repente de repente ou ou becoz 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 rocha 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 queimar quemar 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 po 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 visão 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 solta 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 resistente 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 Vaso 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 Aceita-a 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 Falta-a 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 Pecote-a Pecote-a Rocha-a Rocha-a Queimar 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 Pó Pó Visão Visão Solta-a 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 Resistente-a 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 Vaso-a Vaso-a Aceita-a Aceita. Falta. Falta. Reduzir. 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 De fato. De fato. De fato. De fato. Capítulo. 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 Andorinha. 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 Aceitar. 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 Horror. 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 Ativo. 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 Poema. 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 Filme. 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 Variar. 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 Reduzir. Reduzir. De fato. De fato. Capítulo. 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 Andorinha. Andorinha. Aceitar. Aceitar. Horror. 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 Ativo. 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 Poema. 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 Filme. Filme. Variar. Variar. Frase. 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 Selecionar. 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 Pista. Pista. Pista Pista Outro 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 Lacuna 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 Tosse 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 Consertar 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 Gesto 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Reunir 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 Frase Frase Selecionar Selecionar Pista Pista Outro Outro Lacuna 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 Tosse Tosse Consertar Consertar Gestos 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 A futuro A futuro A futuro Reunir 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 Evitar 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 Coveniente 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 Conveniente Seu 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 Efeito 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 Lembrar 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 Oferta 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 Imenso 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 Objetivo 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 Menor 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 Geral 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 Editar Editar Conveniente Conveniente Seu Efeito Efeito Lembrar Lembrar Oferta Oferta Imenso Imenso Objetivo Objetivo Menor Menor Geral Geral Negrau 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 Universidade 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 Grosseiro 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 É sim sendo É sim sendo É sim sendo É sim sendo Junção 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 Impressionar 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 Ervilha 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 Espalhar 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Pumão 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 Negrau Universidade Universidade Grosseiro Grosseiro Assim sendo Assim sendo Junção Junção Impressionar Impressionar Ervilha Ervilha Espalhar Espalhar Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Pulmão Pulmão Transmissão 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 Urar 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 Fundo 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Até 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 Tentativa 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 Louco 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 Machucar 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 Exercício 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 Sabedoria 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 Transmissão Transmissão Urar 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 Fundo 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 Em linha Rita Em linha Rita Tentativa 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 Machucar Exercício Exercício Sabedoria Sabedoria Repetir 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 Algodão 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 Electrônicos 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 Perceber 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 Admitem 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 Paciente 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 Estante 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 Ordenar 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 Grau 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 Repetir Repetir Algodão Electrónicos Electrónicos Perceber Perceber Admitem Admitem Golpe Golpe Paciente Paciente Estante Estante Ordenar Ordenar Grau Grau Pálido 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 Isvisão 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 Vizinho 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 alegria 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 permitires 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 examinar 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 greve 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 casal 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 reunçar 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 raramente 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 pálido pálido exibição 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 vizinho 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 alegria alegria permitir 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 examinar 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 greve greve casal 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 reunçar 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 raramente 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 casar casar casal 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 em 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 Evitar 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 Vários 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 Cintura 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 História 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 Caridade 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 Pertencer 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 Arrumado 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 Contato 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 Casar 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 Em Em Evitar Evitar Vários 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 Cintura Cintura História História Caridade 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 Pertencer 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 Arrumado 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 Contato 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 Valor 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 Arrepender 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 Tubarão 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 Envolver-se Envolver 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 Sobrinho 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 Carregar 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 Complexo 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 Cutar 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 Aluno 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 Vásico 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 Valor Valor Arrepender 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 Tubarão Tubarão Envolver 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 Sobrinho Sobrinho Carregar Carregar Complexo 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 Cultar 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 Aluno 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 Abaixo 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 Nem 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 Média 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 Sociedad 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 Facto 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 Produzir 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 Dificilmente 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 Acordado 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Abaixo. Abaixo. Perfeito. Perfeito. Nem. Nem. Média. Média. Sociedade. Sociedade. Facto. Facto. Produzir. Produzir. Dificilmente. Dificilmente. Acordado. Acordado. Muito pequeno. Muito pequeno. Recuperar. 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 Deveria. 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 Gramática. 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 Justo. 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 Superar. 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 Clima. 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 Fechar. 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 De acordo com. De acordo com. De acordo com. Cultura. 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 Inteligente. 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 Recuperar Recuperar Deveria Deveria Gramática Gramática Justo Justo Superar Superar Clima Clima Fechar Fechar De acordo com De acordo com Cultura Cultura Inteligente Difundido 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 Tram 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 Durido 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 Solo 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 Diligente 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 Gerir 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 Operar 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 Comum 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 Universo 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 Cliente 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 Difundido Difundido Ramo 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 Durido Durido Solo Solo Diligente 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 Gerir 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 Operar Operar Comum 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 Universo 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 Cliente 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 L De Cliente Chi Trude Qual Mul Obrigado.